Escorpião, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você sabe como animar o ambiente sem se sentir intimidado por pessoas que estão em seu caminho, seria altamente recomendado melhorar o seu físico, seu altruismo levou você longe demais, descanse um pouco e pense mais em si mesmo, humor, você não será um confidente muito atencioso e estará mais inclinado a falar sobre si mesmo com as pessoas que o rodeiam, amor, as pessoas próximas a você estão impressionadas com força de suas convicções, mas tenha cuidado para não parecer autoritário, deixe espaço para pontos de vista do seu parceiro e converse com outras pessoas em qualquer situação, dinheiro, é hora de se concentrar em uma questão financeira difícil, que está esperando há cerca de três semanas, trabalho, não se deixe dominar pelas exigências que vão chover incansavelmente em cima de você, tenha um bom dia escorpião, até amanhã.